Fala rapaziada, tudo certo? Bom, um dos assuntos que mexeu aí com o coração da galera nessa semana foi a idade do véio da Havan. Porque o véio da Havan é um véio, mas a galera descobriu que ele talvez não seja tão véio assim, porque ele tem apenas 56 anos. Ou seja, quando você tem alma ruim e só atrai negatividade pra sua vida, as chances da sua aparência de véio chegar mais cedo, elas são maiores. Pra comprovar isso, hoje eu vou citar aqui 10 véios que são mais véios que o véio da Havan, mas parecem ser mais jovens. Vamos lá? Causou uma certa comoção aí na internet quando o Ciro Gomes, numa entrevista que ele deu, ele chamou o véio da Havan de véio da Havan. Mas um detalhe, Ciro Gomes é nada mais, nada menos 5 anos mais velho que o véio da Havan. Circulou uma imagem aí na internet comparando o Haddad com o véio da Havan, dizendo que os dois têm a mesma idade. E tem mesmo, os dois têm 56 anos. O Haddad, no entanto, é alguns meses mais novo, mas olha essa carinha. Olha esse sorriso, olha esse homem tocando guitarra, né? Olha esse homem andando de bicicleta. Ele parece ser no mínimo o filho do véio da Havan. Muitos vão dizer que o Lucha não parece tão jovem assim, mas é mentira. O Lucha é pura jovialidade e ele não só é mais velho, como ele é 11 anos mais velho que o véio da Havan. E ainda passando por uma profissão de muito mais estresse, que é a de técnico de futebol, né? Careca, que nem o véio da Havan, o Jorge Sampaoli aí também consegue a proeza de ser mais velho que o véio da Havan, com 59 anos, e parecer mais jovem. Tá sempre desfilando aí o seu físico bem preparado, né, pelas praias de Santos, jogando futebol e andando de bicicleta. Aliás, eu fiz um vídeo aí exaltando esse grande ser humano aqui no canal. Se você ainda não viu, depois aí assiste. A Paula Toller consegue ser mais velha que o véio da Havan por meses, ó, sendo que ela nasceu no dia 23 de agosto de 62, enquanto o véio da Havan é de 11 de outubro de 62. Parabéns, véio da Havan, você consegue ser mais novo que a Paula Toller e parecer o avô dela. Pra continuar aqui entre roqueiros brasileiros, vamos lá. Tony Belotto, o guitarrista dos Titãs, ele tem 58 anos. Ou seja, mais velho que o véio da Havan. Podemos chamar o Tony Belotto de galã até hoje? Eu acho que sim, hein? Tá inteiraço aí, ao contrário do véio da Havan, né? E como se não bastasse a atriz e esposa do Tony Belotto, Malu Mader, ela também é mais velha que o véio da Havan. A Malu Mader, inclusive, é 6 anos mais velha que o véio da Havan, uma vez que ela tem 62 anos, né? Miguel Falabella, o Miguel Falabella tem 62 anos. O nosso James Hatchfield aí tá bem melhor que o véio da Havan, convenhamos também, né? Bom, já que estamos falando de alguém do show dos famosos, do Domingão do Faustão aí, nada melhor do que dizer do que ele. O próprio Faustão é mais velho do que o véio da Havan. O Faustão, pra quem não sabe, ele tem 69 anos, ou seja, ele é 13 anos mais velho que o véio da Havan, e com essa carinha de menino até hoje. E por fim, mas não menos importante, mais uma global aqui, Fátima Bernardes. A Fátima tem 56 anos, assim como o véio da Havan, mas ela ainda é um mês mais velha que ele. E a Fátima tá muito bem aí, diga-se de passagem, né? Ainda mais depois da entrada do Túlio Gadelha na vida dela, que fez ela se livrar aí do William Bonner, né? Bom, tem também os não-brasileiros aí, que são mais velhos que o véio da Havan também, como por exemplo, o George Clooney ou o Hugh Grant. Mas e você, lembra aí de algum véio que é mais véio que o véio da Havan e parece mais novo? Deixa aí o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, aproveite e deixe aí o seu like também, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque isso também é muito importante pra gente. Tá legal? Por enquanto é isso, galera. Um grande abraço e tchau!